Não somente eu vou te ensinar a forma mais fácil de investir em cripto, mas também esse vídeo é um aulão para iniciantes. Você que nunca comprou cripto ou tem um conhecimento básico, comprou um pouquinho, mas ainda não entende muito bem o mercado cripto. Esse vídeo é essencial para você, porque normalmente, eu já estou há 4 anos no mercado, normalmente o que eu vejo das pessoas? As pessoas entram no mercado cripto no topo do ciclo, a galera é iniciante, porque está tudo subindo, então eu vou ficar rico também. Entra no topo do ciclo comprando qualquer lixo, não sabe nem o que está comprando, só compra o que está subindo. Ou vê algum vídeo de algum youtuber falando, essa moeda aqui vai para a lua, vai subir 1 bilhão de por cento, e aí não sabe o que está fazendo, se guia pela opinião dos outros e perde muita grana. Talvez isso vai te surpreender, mas o mercado cripto não foi feito para você ficar milionário, não foi feito para você enriquecer. Esse não é o objetivo do mercado cripto. Vou comparar o mercado de ações, outros mercados que a gente tem, o mercado cripto ainda é muito pequeno, porque o Bitcoin surgiu em 2008, ele só começou a ter valor um ano depois, em 2009. A gente tem um mercado muito novinho ainda, então por isso que tem muitas oportunidades, o mercado cripto hoje é a melhor oportunidade da nossa geração para ficar rico sim, mas você precisa entender sobre o que é esse mercado antes de você investir, senão você vai fazer loucura e vai perder dinheiro, e vai falar que o mercado cripto é golpe, que não funciona. Primeiro, o que é Bitcoin? O Bitcoin surgiu em um fórum de criptografia avançada, isso mesmo, lá com os nerds de computação, e um desses nerds que a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, se chamava Satoshi Nakamoto, isso aqui é um pseudônimo, porque a gente realmente não sabe a identidade do criador do Bitcoin. Ele colocou aqui em um fórum de criptografia avançada, e aí pessoal, estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico, peer-to-peer, ou seja, ponta a ponta, sem a necessidade de um intermediário, e colocou o documento do Bitcoin para o pessoal poder ver, dar as opiniões e eles conversarem. Então, basicamente, esse é o início do mercado de criptomoedas, o Bitcoin sem nenhum valor ainda, sendo divulgado pelo seu criador em um fórum de criptografia avançada. E logo na primeira moeda de Bitcoin emitida na história, a gente tem uma mensagem do criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, The Times, 3 de janeiro de 2009, e uma matéria de um jornal, que é esse jornal aqui. E qual que era o contexto da época? Uma bolha financeira, mercado tradicional passando por desconfiança depois de uma grande crise. E essa mensagem foi incorporada na primeira blockchain do mundo, o Bitcoin. Quem se incomoda com o Bitcoin? Exatamente, os governos. Nesse caso aqui, o governo Biden dos Estados Unidos. O Bitcoin é criticado pelo governo dos Estados Unidos, não tem fé nas instituições e no sistema tal qual o dólar. Só que o Bitcoin não depende de fé, não depende de confiança. A gente pode verificar todas as transações na rede do Bitcoin, verificar as moedas que estão sendo emitidas em tempo real, diferente do dólar, onde a gente realmente depende dessa fé no sistema. E é um sistema que realmente não se sustenta ao longo prazo, que basicamente todas as moedas fiduciárias, todas sem exceção, vieram de um golpe. A gente tinha um padrão ouro, esse padrão foi extinto, e a gente tem que utilizar essas moedas baseadas em confianças, em políticos. O problema básico com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Precisamos confiar que o Banco Central não desvalorizará o dinheiro, mas a história das moedas fiduciárias está repleta de quebras dessa confiança. Bancos têm a obrigação de guardar nosso dinheiro e transferi-lo eletrônicamente, mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito com uma mera fração em reserva. Temos que confiar-lhes nossa privacidade, confiar que não deixarão ladrões de identidades drenar nossas contas. Essa é uma crítica do próprio criador do Bitcoin. Satoshi Nakamoto colocou essa crítica que é perfeita, não tem nem o que falar sobre isso aqui, exatamente como que funciona o problema da gente confiar em uma moeda que é baseada em confiança. A gente tem que confiar que os políticos, os bancos, estão fazendo as coisas certas, e na maioria dos casos eles não estão. Outro crítico do Bitcoin é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Investe em renda fixa, mas não investe em Bitcoin e critica Bitcoin justamente por isso. Bitcoin é uma ameaça para caras como o Fernando Haddad, que são parasitas de um sistema que não funciona. Um sistema onde somente caras como ele, que estão no topo da pirâmide, próximos ali do presidente, próximo da máquina de impressão de dinheiro que ganham, diferente da população que pega esse dinheiro horrível e inflacionável. E a secretária do Tesouro dos Estados Unidos também é uma crítica do Bitcoin, falando que o Bitcoin é altamente especulativo e não é uma fonte estável de valor. Isso daqui em 2017. E a antiga crítica do Bitcoin reconhece o papel das criptomoedas nas finanças a benefícios. Um a um, os críticos do Bitcoin vão caindo. Só tem três tipos de pessoas que não compram Bitcoin, que não acreditam nessa revolução tecnológica. Primeiro, as pessoas que ainda não têm conhecimento, que nunca ouviram falar sobre o assunto, ainda estão na ignorância. Segundo, as pessoas que se beneficiam por essa pirâmide, que estão lá no topo, próximo da impressão de dinheiro, vivem à base de dinheiro de imposto das pessoas, ou pessoas que são burras. Nós vemos mais um crítico do Bitcoin aqui, o Peter Schiff, que é um grande investidor de ouro, sugerindo que o fim do inverno cripto é uma farsa, e chamando investidores de Bitcoin de burros. Isso em 2023. Agora vamos lá, uma matéria é muito recente. Crítico famoso do Bitcoin disse que gostaria de ter comprado a cripto em 2010. Peter Schiff reconheceu valorização significativa do ativo nos últimos anos, mas manteve ceticismo em relação à tese do ouro digital. Então, ainda assim, ainda tem um pezinho atrás, mas aos poucos vai admitindo que realmente o Bitcoin é uma tecnologia fantástica. E a gente consegue ver o tamanho do mercado cripto hoje. Já é um mercado bem robusto sim. Olha, 2.7 trilhões no momento da gravação desse vídeo. Cada unidade de Bitcoin custando 68 mil dólares, bateu 73 há poucos dias atrás do momento da gravação desse vídeo. Nós já temos sim um top 10 bem legal. Tirando aí a Dogecoin, a gente já tem um top 10 aqui bem legal com moedas que realmente tem uma utilidade, como o Ethereum, como a USTT, o BNB, a Solana, moedas que realmente tem uma rede, tem um sistema, tem algo funcionando ou alguma tese ali que realmente prática para as pessoas utilizarem essas criptos no dia a dia. O Bitcoin sozinho já tem mais de 1 trilhão de dólares de market cap, custando mais de 68 mil dólares por unidade. Só o Bitcoin já vale mais do que toda a B3, toda a bolsa brasileira, que mostra a robustez desse ativo. E agora eu vou mostrar a tela do meu celular, onde você vai aprender a comprar Bitcoin direto do seu banco. Vai clicar em pagar com Pix. No seu banco talvez o botão seja diferente, mas é só fazer uma transferência de Pix. Pix, arroba Brasil Bitcoin, que é a corretora que eu estou utilizando. Pix.com.br. Clique em continuar, confirma, insira o valor. Eu vou colocar R$11,00, o mínimo é R$10,00 para fazer isso, tá bom? Então vai clicar aqui na descrição, vai colocar compra rápida, traço e a tag da moeda, nesse caso BTC, sem acento, tudo junto, tá? Continuar. Aqui você consegue ver os dados da Brasil Bitcoin. Confira sempre, né? Compra rápida, traço a tag da moeda. Se eu quisesse, por exemplo, comprar Ethereum, eu colocaria compra rápida, traço, ETH, USDT, compra rápida, traço, USDT. Então a mesma coisa funciona para todas as criptos que estão listadas na Brasil Bitcoin. Vou clicar em continuar. Vou inserir a minha senha aqui. Pronto, meu Pix foi feito. Daqui a pouquinho já vai ser feita a compra. Então assim que for compensado o Pix lá na Brasil Bitcoin, a compra vai ser feita de forma automática. E se o seu banco tem a possibilidade de você programar Pix, então toda semana, todo mês eu quero enviar um Pix para esse endereço. Você pode fazer o seu DCA direto do seu banco. E assim você vai tendo um preço médio cada vez melhor. E olha só como é rápido. Já foi, olha. Fez o depósito em reais, conforme você consegue ver. Depósito no valor de R$11,00. E já fez a compra de Bitcoin automaticamente. Automaticamente eu não precisei fazer nada na Brasil Bitcoin. Eu enviei o Pix e a compra foi feita automática. Então olha aqui. Compra de R$11,00. Tem aqui a quantidade de Bitcoin. Tem o preço também por cada unidade nesse momento. E aí você pode fazer isso com qualquer cripto aqui na Brasil Bitcoin. Tem mais de 40, né? Então você pode fazer colocando a tag da moeda. Eu quero comprar gala. Comprar rápida traço gala. Quero comprar uni. Comprar rápida traço uni. Então é muito interessante essa funcionalidade. E se o seu banco for, por exemplo, o PicPay, o C6 Bank. Tem vários bancos que já tem aquela funcionalidade de envio de Pix recorrente. Você pode fazer o seu DCA dessa forma. Para aprender a investir de verdade no mercado cripto. Assine o investidor completo. Você já tem acesso a 40 aulas. E vai ter muito mais. Novos conteúdos são gravados todas as semanas. E não tem somente mercado cripto aqui. Tem outros investimentos também. Para você ter um portfólio diversificado. Então tem aulas sobre Bitcoin. Tem aulas sobre blockchain. DeFi. Vai ter aulas de DeFi também. Avançada para você criar uma renda passiva. Trading para iniciantes. Então você que está começando no trading. Já tem 11 aulas aqui para você. Golpes para você evitar golpes também. Que é uma parte que infelizmente ainda é muito complicada no mercado cripto. E como operar no mercado cripto. E essa aqui é a minha aula favorita. Nuvem de tendência. É o indicador que eu estou utilizando para fazer as minhas operações. Então não assista somente ela quando você assinar a plataforma. Assista outras também. Mas essa aula é muito importante. Eu gosto muito dela. A assinatura da plataforma é muito barata. É menos de R$2 por dia. Você vai ter acesso a um conteúdo sensacional. Para você aprender a investir. Desde o básico até o avançado. Então aproveite. Você que sempre se perguntou. Como que as pessoas conseguem ganhar dinheiro. Como que elas conseguem ficar ricas com altcoins. Eu já dei o passo a passo gratuitamente aqui no YouTube. Então é só clicar aí no vídeo que está aparecendo na sua tela. E continuar o seu aprendizado. E continuar o seu aprendizado.